Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba, olha só, começando mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte, hoje a gente vai ver vários lugares, como vocês sabem, a gente tá em Gramado, então hoje vamos ver vários lugares de passeios pra fazer aqui em Gramado, tá? Alguns passeios mais econômicos, digamos assim, né? Que a gente não gaste muito, tá? Tem um quadrilho aqui, ó. E a gente já tá, na verdade, em um dos primeiros passeios que vocês vão ver agora, que é na Cascata do Caracol, né? Então é muito legal aqui dentro do Parque do Caracol, em Canela, na verdade, esse aqui, tá? Que é do ladinho, colado com Gramado, então é muito legal, tem uma vista incrível aqui. E olha só como que é a vista também da cachoeira que tem aqui. Bom, galera, além da vista ali da Cascata, que vocês viram, tem algumas trilhas também, né? Por todo o parque. A gente tá fazendo algumas dessas trilhas aqui pra ver onde que vai dar. Eles falam que não pode sair da trilha, porque pode ser que tenha cobra aqui, né? E eu não duvido, porque olha o tanto de mato que tem. E aí, pra onde? Descer? Bom, galera, quando vocês forem pensar em vir pra cá, venham com o look adequado pra trilha. Como vocês podem ver, a gente não tá muito com o look pra trilha, ó. Pra dar uma manutenção. Nossa, é verdade. Porque cansa, viu? Ó o que tem pela frente ainda pra subir, pra voltar agora. O que você achou da trilha? Fala. Não quero mais. Cansou? Nossa, muitos. É, é isso aí. Trilha não é pra mim. Bom, continuando o nosso passeio, fomos no Le Jardim, o maior parque de lavandas do Brasil. E pra quem gosta de flores e plantas, o parque é o paraíso. Outro lugar que você não pode deixar de conhecer é o Lago Negro. É um parque incrível pra vir com a família, com muito verde. E também dá pra tirar muitas fotos legais lá. E olha, essa atração pode ser muito romântica pra você que tá apaixonado. Aqui temos o pedalinho, porém, ele é pago, tá? Pra você andar nos pedalinhos. É R$50,00 por pessoa ou R$60,00 nesse barquinho aqui, ó. A gente vai fazer esse passeio agora. Eu vou andar de patinho. De patinho? Vou andar de patinho. Vamos lá, lá na ponta. Eu vou dirigir o patinho. Tu vai dirigir? Eu vou dirigir o patinho. Eita, né? Você vai conduzir? É. Pode vir aqui, então. Ah, tá. Olá, piloto, piloto. Ó, olha o tamanho do sisme. Cara, você tá querendo fazer bate-bate, né? Só querendo bater corrida aqui de sisme. Olha só, bem pertinho também. Na frente, na verdade, do Lago Negro, tem esse parque aqui que é bem legal. Tem vinho, tem fundi, tem bastante coisa e a entrada é gratuita, tá? Dá pra subir na torre da Rapunzel lá também, ó. Tem uma vista bem bonita e é tudo bem legal, ó. Ó, dá pra tomar uma cervejinha aqui também. Tem bastante coisa legal aqui pra fazer, galera, dentro desse parque. Tem algumas coisas que, lógico, são pagas, como subir aqui na torre ou fazer foto aqui na neve. Mas, enfim, aqui também tem algumas outras bugiganguinhas, coisinhas pra comprar. Na frente do Lago Negro também tem esse espaço de arte indígena aqui que tem várias coisinhas aqui, principalmente pro frio, né? Porque pra vocês que não sabem, aqui em Gramado já tá bem frio, viu? Bom, galera, temos aqui também a famosa Rua Torta, tá? Que é logo uma cruzadinha da rua, da avenida principal aqui de Gramado. E é onde todo mundo tira foto, né? Aqui, inclusive, ela é bem legal. Mas ela não é fechada, tá? Ela passa carro ainda. Porém, né? Os carros evitam passar por aqui justamente porque as pessoas ficam no meio da rua tirando foto, tá? E, bom, galera, lógico que Gramado também tem muita coisa bonita, principalmente à noite. A gente não tá na fase ainda do Natal Luz. Mas à noite a cidade, ela tem um gostinho especial também. É totalmente diferente você visitar, você vir à noite e passear à noite também de você vir durante o dia, né? Então tem aqui uma catedral muito, muito linda. Do outro lado da rua tem a Rua Coberta também, que vocês vão ver agora que a gente tá indo lá. Então, cara, tem muita coisa pra fazer também. É um clima muito romântico, digamos assim, né? Muitos, muitos restaurantes, muito fundi, muita coisa legal pra fazer, galera. E é tudo muito bonito, né? Como eu falei. Bom, aqui temos a famosa Rua Coberta. A famosa Rua Coberta. A diferença de quando tá no Natal Luz aqui é muita, realmente. Porque a rua inteira aqui, ela fica super brilhosa. Mas é muito legal de vir de qualquer forma, porque tem vários restaurantezinhos, ó. Dos dois lados pra vocês comerem, jantar, se alimentar. A gente, nesse caso, já comeu, né? Já. Mas, caso não tivesse comido aqui, lógico que os valores, a princípio, vão ser um pouquinho mais altos. Mas compensa muito pelo fato da localização. Entendeu? De estar numa das principais ruas, se não a principal rua de Gramado. Bom, galera. Lembrem de vir o que, Linda? Preparados pro frio. Preparados pro frio. A gente literalmente não veio preparados pro frio, galera. Agora a gente tá tendo que... Bom, quando a gente chegou aqui, estavam 27 graus. Por aí, 25, 27 graus. Calor. Tipo, calor, literalmente. Agora a gente tá saindo, 7 horas da noite. Tá muito frio. A gente olhou ali no termômetro, tava tipo 12 graus. 12 graus. Cara, então, venham preparados. Agora a gente vai pro hotel se esquentar. Pro hotel se esquentar, tomar um banho de banheira. Caso vocês não tenham visto ainda o tour do nosso hotel, né? Eu fiz um vídeo aqui do tour do hotel. Então, assistam também o tour do hotel. Porque, assim, ó. Um dos melhores hotéis. Na verdade, eu pesquisei bastante esse, sem dúvida, cara. Vou falar. É o melhor hotel. Custo-benefício e qualidade também, né? Bora pro hotel? Bora. Vamos lá. Vamos lá.